Bom dia ouvintes do programa Mundo Esportivo, aqui é Esquia Falcão, quero agradecer pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história para vocês e para todos os ouvintes. Minha cidade natal é Vitória do Espírito Santo, Serra. Minha primeira competição foi em São Paulo, campeonato Forja dos Campeões, no Babi Barione, que eu fiz 4 lutas, fui campeão e melhor atleta do campeonato. Quando eu ganhei a minha medalha em Londres em 2012, foi uma emoção muito grande, porque todo o sofrimento que eu passei a minha vida toda, e naquele momento se passou um filme na minha cabeça de tudo o que eu sofri para conseguir conquistar aquela medalha. Era tudo o que eu queria, era um sonho realizado, foi uma emoção que não tem como explicar. O sonho de qualquer atleta é disputar os Jogos Olímpicos, e além disso eu consegui uma medalha, e eu consegui ir para os Jogos e consegui uma medalha de prata. Por pouco não foi um golo, foi um erro de um hábito, então é uma emoção muito grande, e toda vez que eu falo a medalha eu lembro de cada passo que eu conquistei, cada luta que eu lutei e ganhei, é uma emoção que eu não tenho como explicar. Meu próximo desafio é ser campeão mundial, eu já realizei alguns sonhos, que foi ir na casa própria, conseguir uma medalha olímpica, e agora eu tenho um desafio que é grande, que é ser campeão mundial, conseguir um dos quatro cinturões que existem no mundo. E eu quero conquistar, e se for possível conquistar os quatro, quero fazer história, quero fazer história no boxe brasileiro. Eu quero deixar um forte abraço para todos que me acompanham, um forte abraço para Ipitinga e regiões, a todos meus fãs, muito obrigado por tudo. E eu quero deixar um recado também, é muito importante, a prática do esporte, praticar o esporte ajuda muito na sua saúde e no seu caráter também como pessoa, porque ajuda muito na sua saúde e ajuda também como caráter de pessoa, ensina você a ser uma pessoa mais educada, ensina você a respeitar sempre o próximo. Obrigado. Muito obrigado Esquiva, mais um grande vencedor em nosso programa, estamos ficando por aqui.